Você não conhece o Marginal velho? Não, eu não conheço o Marginal. Quem é o Marginal? Marginal é esse MX11 aí ó Esse daí MX11 é o Marginal? MX11 você é Marginal? Eu sou Marginal Marginal escondendo aí as habilidades As habilidades, o vídeo dele lá joga tudo ruim Aqui no jogo mesmo ele joga bem pra carai Marginal, então você é o Marginal? Eu sou o Marginal Eu acho que ele vendeu drogas Não, ele só usa mesmo, ele é o usuário Ah ele é o usuário, tá ligado Mas eu não sou usuário não Os caras camperando tudo, na moral Que nojo, tem um cara na janela lá, muito nojo Tudo camperando Eu tenho o diabo do meio escudo também, eu falo que tem os dois Não, não, mas não, mas não Não, cara, não rola não, fica Fica em pé, fica em pé Fica só com Jesus, é isso aí Não, 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 não coma arroz não Não coma arroz não, não coma arroz não, por favor Deixe uma careca Olha pra mim vai Por que eu sou o Marginal cara? Por que que você usa a destruição de voz cara? Porque eu sou viado velho, deixa eu ser viado Mano, quem usa 12 é viado, velho, sério, quem usa 12 tem pinto na bunda! Imagina, ela tá me copiando. Tô copiando na mãe. Quem usa 12 tem pinto na bunda! Que bom! Seu pinto tá na bunda, seu viado! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Olha o frag do Lampião, 2 barra 16, cê tá avisou né Lampião? Tô não cara, é experiência de muitos anos. Joga muito! Jogo muito! Ô Lampião cara, tipo, como você continua jogando cara, sério, tipo, por quê? Porque eu vim na terra, cara, é isso aí. É que, é o seguinte, ele gosta de dificultar pra gente, entendeu? Eu sou um impulsionador de desafio pra vocês, entendeu? Você tá gritando cara, eu parei de gritando! Seu mal que deve tá alto o Mickey aqui, não tô gritando não. O Lampião, pára! Deu pra perceber que tá alto. Ô, 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 marginal, tu tava copiando meu frag, tá ligado? Deu fazer 9 barra 9, cê fazia 9 barra 9. 10 barra 9, 10 barra 9. 10 barra 10, 10 barra 10. Ô, faz o seguinte, fica parada agora, fica away! Onde você está? 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 Eu vou ferrar mano Eu acredito que eu perdi desse jeito O que é meu pau? Iiiiiiii Cala a boca velho É mano, cala a boca Seu bó Cara, ele não chora não Tem que chorar não caralho Ah, tua mãe é uma jimbo Ih, macaco, tua mãe tá chorando Um marraquizo Rapaz, isso aqui é só pra profissionais Desculpa, tio aí Que é só pra profissionais, hein É difícil, senhor Errou O seu pornoguê, pessoal profissional Não Não, meu 33 É um marraquizo Errou Fala aí pessoal Como é que cês tão? Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece de deixar um like Adicional aos favoritos Compartilhar nas redes sociais aí Com seus amigos O canal do Marginal vai tá aqui na descrição desse vídeo O cara é foda Dá uma entrada no canal dele lá Se liga nas paradas loucas que ele faz, velho E é isso aí Até a próxima Com mais um vídeo Fui Tchau 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 Tchau